O tempo perguntou para você Quanto tempo você vai deixar passar Levando a vida na brincadeira Sem dar valor pra carfueira Onde ele vai te cobrar O tempo já perguntou O tempo perguntou para você Quanto tempo você vai deixar passar Levando a vida na brincadeira Sem dar valor pra carfueira Onde ele vai te cobrar Quanto tempo você já desperdiçou Levando a vida na brincadeira A vida passa em um estralar de dedo Portanto, se dedique a carfueira O tempo já perguntou O tempo perguntou para você Quanto tempo você vai deixar passar Levando a vida na brincadeira Sem dar valor pra carfueira Onde ele vai te cobrar Quantas coisas você já deixou pra trás Na capoeira você já perdeu as contas Enquanto isso Enquanto isso O tempo tá passando E você pensando E você pensando E você pensando Que a vida é um faz de contas O tempo já perguntou O tempo perguntou O tempo perguntou para você Quanto tempo você vai deixar passar Levando a vida na brincadeira Levando a vida na brincadeira Sem dar valor pra carfueira Onde ele vai te cobrar E pergunta pra quem não desfruta mais Quanto vale Quanto vale um minuto de tempo Vai ouvir que o tempo é valioso Então aproveite Sempre a cada momento O tempo já perguntou O tempo perguntou para você Quanto tempo você vai deixar passar Levando a vida na brincadeira Sem dar valor pra carfueira Onde ele vai te cobrar Carfueira anda junto com o tempo E dos seus sonhos Não desistar jamais Por mais que o mar seja grande Ajuste as velas Siga em frente e corra atrás O tempo já perguntou O tempo perguntou para você Quanto tempo você vai deixar passar Levando a vida na brincadeira Nem dar valor pra carfueira Onde ele vai te cobrar Es swear a vida na brincadeira Entra a vida na brincadeira E dos seus arroz Sem dar valor pra carfueira Entra a vida na brincadeira Obrigado.